Ok, falamos aqui da Largo da Liberdade, nesta manhã de segunda-feira, onde aconteceu, encerrou esse momento, uma explanação sobre prestação de contas, digamos, do Pato Futsal. Estou com o Eliseu Bertelli, o Tucho, diretor executivo, e o motivo dessa reunião, para colocar aí, realmente, a situação, principalmente financeira da equipe do Pato, Tucho, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Nós, junto com a nova diretoria, nós definimos que deveríamos, então, apresentar esse momento, essa real condição do Pato Futsal, na sua condição financeira. Tínhamos aí uma expectativa de valores, mas, como até o momento não nos foi apresentada uma prestação de contas, os números que nós esperávamos que seriam as dívidas, ao tomar conhecimento de parte delas, já vimos que isso aumentou bastante. Então, foi definido que faríamos esse momento para mostrar, de uma maneira muito transparente, os números reais de como estão as contas do Pato Futsal para esse ano. É, eu vi que tu recebeu aí, o resto da diretoria atual, um milhão e trinta mil reais, aproximadamente. Houve uma negociação, uma redução, ficando aproximadamente em oitocentos mil reais. Hoje, é a dívida da equipe do Pato, Tucho? É, essa dívida, o valor total é em torno de um milhão e dezessete mil. Porém, desta dívida, a atual diretoria já pagou em torno de duzentos e vinte e nove mil reais. E hoje, o saldo devedor que nós temos é de oitocentos e sete mil. Porém, na sua maioria, são dívidas parceladas, que foram feitas. E, além disso, os empréstimos. Esse empréstimo já está incluído nesse valor? Já, já estão incluídos aí, já está nessa dívida. Porque foram empréstimos para pagar dívidas do ano passado. Então, consequentemente, esse valor deve entrar nas dívidas, no saldo devedor do ano passado. Embora tenha sido feito agora esse empréstimo para sanar aqueles compromissos que tínhamos com atletas no início do ano, comissão técnica, enfim. Então, nós temos aí em torno de oitocentos e sete mil reais, que até final do ano nós queremos quitar. E, além disso, honrar com todos os compromissos da Folha desse ano e os fornecedores desse ano. Certo. Você acredita que é possível acontecer isso dentro? O que se projeta para que se arrecade para manter o time e também pagar esse saldo aí? Sim. A diretoria tem um planejamento, tem algumas medidas já direcionadas para isso. Dentre elas, eu volto a frisar a questão do apoio do nosso sócio-torcedor, né? Aderindo ao nosso plano de sócio-torcedor, vamos ter condições diferentes para aqueles sócios-torcedores do ano passado, que não puderam vir ao ginásio, alguns benefícios, né? Eu entendi. Agora, vamos supor, e vamos que o torcedor também não possa vir ao ginásio, você acredita que será possível, Torcho? É, e esse é o apoio que nós precisamos, é um momento difícil. É agora que nós, mais do que nunca, precisamos do apoio do nosso torcedor, que sempre deu apoio ao Pátria, né? Certo. O ano passado tivemos essas dificuldades, esse ano acredito que ainda teremos um tempo sem a presença de público no ginásio, mas é aí que nós estamos colocando a necessidade desta compreensão, né? Teremos alguns benefícios, evidentemente, para os nossos sócios-torcedores do ano passado, diferente dos novos que vão iniciar esse ano, e esse é um apoio fundamental também para que a gente possa cumprir, né? Com os nossos compromissos e termos aí os nossos objetivos, os projetos que a gente pretende fazer. Além dos sócios-torcedores, nós temos a subvenção do município, o repasse da subvenção do município, que vamos ter aí alguns eventos para arrecadar alguma receita, uma ou duas rifas durante esse ano, e também os projetos de repasse de ICMS e imposto de renda, ICMS por parte do Estado, e o imposto de renda pessoa jurídica por parte do governo federal. São valores que já foram praticamente todo ele captado, todos os recursos captados, né? E nós vamos utilizar esses valores para alguns gastos, evidentemente, para desse ano, não podemos pagar contas do ano passado, nem muito menos salários para atletas em relação a esses recursos, são verbas carimbadas, como se fala. Então, temos isso tudo projetado, tudo planejado, e esperamos que a gente consiga, assim, tirar o clube dessa situação até final do ano. Certo. Venda de camisas também na sequência, hein? E isso, já estamos, nós fizemos esse ano uma parceria com a loja de matéria esportiva, a Esportiva, que é que... Será o local da venda? O local da venda. Somente a venda de camisas, os kits infantis, todo o material do Pato Futsal, oficial, será feito na loja Esportiva. Então, já tem a venda, um dos uniformes está à venda já. Nós estamos recebendo, a loja estará recebendo essa semana ainda o restante dos uniformes para colocar à disposição dos torcedores. Valeu. Abraço, Tucho. Abraço. Muito obrigado. É importante dizer, o Bertelli, nessa reunião aqui no Largo da Liberdade, uma explanação a respeito de como está a questão financeira do time do Pato, e dando uma sequência, né? Lembrando que amanhã, nesta terça-feira, teremos jogo contra a equipe do Marreco no ginásio do Oliva Lavado. Abraço, bom dia.